Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal Compositores na história. Para quem não me conhece, meu nome é Natália e a cada episódio eu conto um pedacinho da história de algum grande compositor, principalmente ligado à música erudita. Então, antes de eu começar, eu vou pedir para você deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo, aquele recadinho de sempre. E o vídeo de hoje, gente, vai ser um pouco diferente, porque eu vou fazer uma homenagem à comemoração do bicentenário da nossa independência e vou falar sobre a nossa primeira imperatriz, a Imperatriz Leopoldina. A Imperatriz Leopoldina foi nascida na Áustria, mas a gente pode considerar ela brasileira assim como a gente considera o Dom Pedro I. A Imperatriz Leopoldina não foi compositora, mas ela adorava música e ela foi, assim, muito importante, trazendo principalmente a questão do forte piano para o Brasil naquela época. Então, teve toda uma transformação do cenário musical brasileiro em cima disso e eu vou contar um pouquinho mais para vocês, então, de como que essa história começou. Vamos lá? Eu tentei fazer um visual um pouco parecido com o da Imperatriz Leopoldina, improvisei com as coisas que eu tinha aqui em casa, mas pelo menos o verde e o amarelo eu consegui fazer, né? Então, gente, a Leopoldina, ela nasceu em Viena, na Áustria, no Palácio de Schombro e ela era filha do Francisco I, imperador da Áustria, que também é conhecido como Francisco II, como imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Então, ele tem esses dois títulos, né? E a mãe dela era a princesa Maria Tereza da Sicília e Nápoles. Bom, a mãe da Leopoldina, a Maria Tereza, ela era muito ligada às artes, à cultura e ela gostava muito de música. Então, uma coisa que ela costumava fazer dentro do palácio era arranjar pequenas orquestras onde ela costumava tocar violão clássico ou violoncelo e o Francisco I, o imperador, ele geralmente tocava violino e, às vezes, ele era ali acompanhado por um dos filhos ou por outros parentes e eles se divertiam assim, né? Eles também tinham o costume de fazer pequenas peças teatrais dentro do palácio onde as crianças participavam e tinham que se apresentar, né? Para as pessoas ali mais próximas que moravam no palácio. Mas é legal de contar para vocês que as artes, de forma geral, assim, eram muito importantes na formação dos príncipes e das princesas de Habsburgo. Então, por exemplo, uma das atividades que eles tinham que fazer era visitar jardins, campos agrícolas, fábricas para falar com as pessoas, para desenvolver a oratória, perder a timidez, esse tipo de coisa. E eles também tinham que se apresentar no teatro e tocando, por exemplo, algum instrumento ou cantando alguma coisa assim para um público maior, né? Tudo isso com esse objetivo de fazer eles se sentirem mais aptos ali a falar em público, né? Então, a Leopoldina, ela passou por todo esse processo. Também tinham que participar em bailados, né? Então, eles aprendiam a dançar. E a Maria Tereza, a mãe dela, era, assim, um pouco rígida nesse aspecto, né? Então, por exemplo, se a Leopoldina ou os outros filhos não se esforçassem, não se dedicassem o tanto que ela esperava, né? Que eles fizessem, ela castigava eles, né? Então, assim, não era só um divertimento, né? Era uma coisa levada bastante a sério. E aí, quando a Leopoldina completa 10 anos, a Maria Tereza, a mãe dela, acaba falecendo. E pouco tempo depois, o pai dela se casa novamente com a Maria Ludovica Beatriz, que também era da casa de Habsburgo. E a Maria Ludovica, ela também, né? Era muito ligada às artes, à cultura, tudo isso. Só que ela tinha amigos pessoais que tinham grande projeção na época, né? Então, por exemplo, ela era a musa inspiradora do poeta Josef Wolfgang von Goethe, né? Que é bastante conhecido. Por exemplo, quem também sempre frequentava o Palácio de Schönbrunn era o compositor Franz Schubert, que tinha a mesma idade da Leopoldina. Então, ele estava sempre por lá. E assim, né? Imagina isso, né? A Leopoldina ali, então, crescendo, convivendo com Schubert. E essa madrasta, Maria Ludovica, ela vai fazer um trabalho musical com os filhos do marido, do imperador Francisco I, de dar, assim, digamos, uma maior importância ao forte piano. Então, assim, o forte piano é um instrumento que vai substituir, digamos assim, o cravo, né? Que era típico do classicismo, enfim, em apresentações menores, mas também em música de câmera, em orquestra, esse tipo de coisa. E ela vai, a Maria Ludovica vai incentivar bastante isso. Então, com isso, a Leopoldina e, enfim, os outros filhos do imperador vão ter aulas com o compositor boêmio, que foi, assim, o cara que foi responsável pela popularização do forte piano, o Leopold Kozelu. Eu vou falar um pouco mais sobre ele para vocês. E, com isso, a Leopoldina também vai ser uma grande admiradora do Josef Haydn, que adotou bastante o forte piano, e também do Beethoven. E, com isso, a Leopoldina também vai ser uma grande admiradora do Josef Haydn. O expositor, o Leopold Kozelu, ele foi escolhido para ser o professor dos príncipes e das princesas. E por quê? Porque ele era, assim, muito prestigiado por todos. Ele, inclusive, foi convidado a substituir o Mozart, a continuar o trabalho do Mozart, na corte do conde von Coloredo, lá em Salzburgo, e ele recusou, né? Então, assim, ele realmente era tido em alta conta ali para recusar um cargo desse, né? De suma importância, né? Imagina continuar o trabalho do Mozart e ele recusou. Então, ele foi ser professor lá no Palácio de Chombro. E aí, como eu disse, então, né, gente? Ele era considerado de vanguarda, porque ele foi o cara que começou a colocar o forte piano em tudo quanto é canto. Eu vou pôr uma foto do forte piano aqui para vocês verem, para quem não conhece. Ele é mais ou menos, assim, como se fosse um piano pequeno, né? Numa versão menor. E ele oscilava entre sons suaves e densos e tudo, mas depois, passada a febre dele, né? Digamos assim, ele acabou caindo em ostracismo e foi desaparecendo na história, né? Hoje mesmo aqui no Brasil, praticamente ninguém tem conhecimento da técnica do forte piano. E aí, então, gente, o que que sempre se fala sobre a Leopoldina? Que ela teria trazido aqui para o Brasil uma influência forte do piano vienense, né? E basicamente todo mundo acredita que ela só tocasse piano. Mas é possível, então, que ela tocasse violino, né? Pelo menos que ela tivesse algum conhecimento de violino, visto que a mãe dela, Maria Tereza, gostava de fazer essas pequenas orquestras dentro do palácio. E aí, também, a gente tem registros da Leopoldina em cartas falando que ela estava tendo aulas de violão aqui no Brasil, que seria o violão clássico, né? Não o violão popular que a gente conhece hoje. E isso, além de ter o registro em carta, a gente pode considerar natural também, porque a própria mãe dela tocava violão clássico nessas orquestras do palácio. E também porque, quer dizer, como eu falei no vídeo do Dom Pedro I, o Dom Pedro I, ele gostava muito de tocar violão, né? Principalmente porque ele tocava lundu, ele tocava os fados, ele gostava de tocar ritmos mais populares. Então, é claro que ela foi influenciada por isso, né? Não que ela tocasse lundu e fado, né? Mas a gente sabe que ela também tocava violão clássico. Quando a Leopoldina chega aqui no Brasil, ela percebe como o Dom Pedro I gostava de música e tocava uma série de instrumentos. E no Palácio de São Cristóvão, existia uma sala chamada Sala de Música, onde tinham três pianos. Então, os dois ficavam ali por muitas horas, tocando, estudando, né? Era uma coisa, assim, que ambos se interessavam. E aí, gente, a Leopoldina, ela vai também ter, assim, uma projeção, né? Em produzir apresentações musicais dentro do palácio. E ela vai acabar dando preferência a colocar obras de compositores que faziam parte, né? Do Império Austríaco, então, do Mozart, do Haydn, do Beethoven, enfim. Com isso, acabou, então, que ela trouxe o forte piano para o Brasil. E o pessoal que tinha por aqui acabou gostando e se interessando, né? Como foi o caso do padre José Maurício, que eu já comentei no vídeo do Dom Pedro, que foi, inclusive, professor, né? Do Dom Pedro, enquanto ele estava ali se formando. E quem também vai ter, assim, bastante relevância vai ser o compositor, o Sigismund Neukon, que eu também falei, né? Nesse vídeo do Dom Pedro I, que ele fazia parte, então, do Império Austríaco e ele veio para o Rio de Janeiro, basicamente, a pedido do cientista austríaco também, o Humboldt, né? O Alex von Humboldt. E ele veio para cá junto com uma série de artistas franceses para fundar a Academia de Belas Artes no Rio. E aí o Neukon, ele, além de ser compositor, ele também era professor e ele vai ser professor tanto do Dom Pedro I, quanto da Leopoldina e da filhinha mais velha do casal, né? A Dona Maria da Glória, que depois vai ser rainha de Portugal. E ele se dividia, então, ali entre dar aulas, né? Dentro do palácio e ser compositor. E ele era, a gente pode considerar, um compositor da corte do Rio de Janeiro. Então, no ano de 1817, a Leopoldina pede para o Neukon compor uma variação de um tema do professor dela, do Leopold Kozelu. E ele vai, então, dar, assim, um enfoque muito maior para o piano. E ele fez essa obra para piano e violoncelo e ele faz só um solo de violoncelo, digamos assim, no segundo ato dessa obra. E acredita-se, né? Tem, inclusive, um pianista e pesquisador brasileiro, o Max. Deixa eu ver o sobrenome dele aqui, para eu não errar, né? Max Uriarte, ele acredita que, quer dizer, a própria imperatriz Leopoldina, junto com o Dom Pedro I, depois se apresentaram, né? Com essa peça, essa composição do Neukon, e ela, então, teria se apresentado no piano e o Dom Pedro no violoncelo. E aí, então, todo o enfoque ficou no piano. A Imperatriz Leopoldina, quando ela vem para o Brasil, ela traz uma série de partituras desses compositores austríacos, principalmente do Haydn, do Beethoven, do Mozart, desse que foi o professor dela, do Leopold Kozelu. Mas daqui do Brasil, ela também encomendava a compra de partituras de outros compositores, além também de alguns instrumentos e peças para instrumentos, por exemplo, como uma corda que se chamava corda tripa, que era uma corda mais fina e mais aguda, que era usada para instrumentos de arco e de cordas no geral. Então, gente, existe um documento que se chama, o título lá em francês, né? Se chama Not de Mousseau de Musique, que em português seria alguma coisa como contas de música, né? Ali é como se fosse um livro de contabilidade, né? Não só isso, mas assim, é possível ver quanto custou a compra de uma partitura que ela encomendou. Geralmente, para quem que ela encomendava isso? Para a irmã dela, a Maria Luísa, que foi imperatriz dos franceses e duquesa de Parma. Ela era casada com Napoleão Bonaparte. E lá na corte de Parma, ela foi responsável por criar conservatórios, teatros, por produzir concertos, fomentar a cena não só cultural, mas também musical, e ela era, assim, a ligação da Leopoldina com a Europa. Então, a Leopoldina escrevia para ela encomendando, por exemplo, essas peças de instrumentos, os próprios instrumentos e partituras, né? E pedia para a Maria Luísa contar para ela o que que estava acontecendo no mundo. Então, o que que acontecia? Com isso, a nossa corte aqui no Rio de Janeiro se assemelhava muito com a corte de Parma, né? Olha só, tinha esse movimento, porque era altamente influenciado pelo o que a Maria Luísa mandava para ela, né? Então, isso é bem interessante de contar para vocês. E aí, gente, esses documentos, então, eles estão hoje dentro da coleção Tereza Cristina Maria, que foi a esposa do Imperador Dom Pedro II, filho da Leopoldina, dentro da divisão de música da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então, esses documentos estavam originalmente bastante bagunçados, né? Ninguém sabia bem o que que era o quê, estavam mesmo, assim, jogados em prateleiras, e um pessoal que estuda música, né? Acabou organizando e fazendo um trabalho de compilação e detalhamento, né? De dessas obras, enfim, de todos esses registros. Então, esse documento, ele está hoje no que a gente chama de Arquivo do Inventário da Casa Imperial. Deixa eu ver direitinho se é esse nome mesmo. Isso, é da Casa Imperial do Brasil. Esse documento, por exemplo, ele foi considerado de cunho pessoal. Então, todos os documentos de cunho pessoal, depois do banimento da Família Imperial do Brasil, eles foram para a França. Foram para um palácio que se chama Palácio d'Orléans, em Haut, que é como se fosse uma pequena cidade, né? Na França, e só no ano de 1939 é que começou no Brasil um movimento para trazer alguns desses documentos de volta para cá, e esse, por exemplo, foi um que veio. Então, ali é possível a gente ver todos os compositores que fizeram parte, né? Dessas compras, enfim. E, quer dizer, quem que era, então, estudado e tocado, né? Aqui no Brasil, e aí com isso a gente vê que tinham ali muitas anotações, enfim, que não eram só para teclas, né? Não eram só para instrumentos de teclas. Isso também é uma coisa que vai fortalecer, né? Essa ideia de que a Leopoldina não era só dedicada ao piano. Então, eu vou dar uma lida aqui em todos os instrumentos que a gente pode achar nesse documento, né? O Not de Morceau de Musique. Não sei se é bem assim que se fala, tá, gente? Então, olha, tinha ligados à prática musical da Imperatriz e também ao estudo de teoria musical. Então, a gente tinha flauta, violino, violoncelo, violão, canto, que geralmente era acompanhado pelo violão clássico, fagote, arpa, clarinete e oboé. Então, também assim, com isso, né? Como eu falei, como ela viu que o Dom Pedro I tocava diversos instrumentos, com certeza ela foi encomendando obras de outros instrumentos para que ele pudesse tocar. E aí, gente, além de ter as partituras, né? das obras mesmo para serem executadas, também tinha uma série de peças, né? Para estudo dos instrumentos. Tinha a presença de métodos, de solfejos, de princípios musicais. Também tinham livros de estudo para piano, por exemplo, do Johan Kramé. Poloneses, variações, peças fáceis, noturnos, para piano solo e para piano em música de câmera. também a gente tinha métodos para outros instrumentos, né? Sem ser só o piano. Então, também tinha para fagote, para trompa, para flauta, clarineta, violino. Ou seja, né? Quer dizer, era bastante diversificado, assim, bastante amplo, né? E aí, gente, é interessante também falar para vocês o que quer dizer. Existem algumas pessoas que acreditam que todas essas obras ela teria já trazido da Áustria com ela. Só que nesse documento é possível a gente ver o registro dos pagamentos sendo feitos em patacas, que era a moeda do Brasil aqui na época. Então, assim, né? O que a gente acredita? Que parte ela trouxe da Áustria e parte ela já comprou aqui, né? Pedia para a Maria Luísa encomendar e enviar para ela. E aí, uma outra coisa, então, também que é interessante de falar, né? É que isso mostra como para o casal a música de câmera era relevante, né? E eles gostavam de executar. A gente observa, né? Algumas cartas que a Leopoldina mandou para a família na Áustria que ela dizia, assim, que ela gostava, então, de ficar ali ao piano enquanto o Dom Pedro I executava os outros instrumentos. Então, ela acompanhava o marido e era uma coisa que ela gostava de fazer porque ela sentia que ela estava perto da pessoa querida, da pessoa que ela amava. Quer dizer, diversos instrumentos que estavam presentes aqui na música do Brasil, né? Isso, claro, eu estou falando do aspecto da família imperial, né? Inclusive, por exemplo, com a presença de harpa, né? Que era um instrumento nitidamente feminino ao longo da história e altamente aristocrático, né? Que combinava bem com a educação da nossa imperatriz. E, ao mesmo tempo, o Brasil já era muito rico, né? De ritmos populares, como eu falei anteriormente, não só no vídeo do Dom Pedro I, mas como também os da Chiquinha Gonzaga. E uma coisa, gente, que eu queria aproveitar nesse vídeo aqui para dizer porque quando eu fiz o vídeo do Dom Pedro I, eu não sabia disso. Eu comentei anteriormente que ele foi regente no palco lá em Paris com o apoio do Rossini, regendo uma parte de uma ópera que ele estava compondo. Mas, além disso, ele era regente no Rio de Janeiro de uma orquestra exótica, que a gente chama assim, que era composta por negros tanto alforreados como ainda escravizados. E era uma orquestra assim, né? De negros e mestiços. E ele era o regente. Então, isso é muito interessante de colocar, porque mostra como o imperador era humanizado, né? E justamente isso, né? Esse embate, então, da música mais aristocrática, mais tradicional, erudita, com uma coisa já que denota muito o nosso caráter, né? De, como brasileiros, né? De ter toda essa miscigenação, essa troca de culturas. E era uma orquestra que se apresentou diversas vezes por ocasião da festa da Nossa Senhora do Rosário, que era a padroeira dos negros, que é, né? A padroeira dos negros no Brasil. Então, achei, assim, muito importante falar isso também. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ficou longo mesmo, porque era bastante conteúdo, né? Que eu tinha que passar. Mas eu queria que vocês tivessem, então, uma ideia mais pautável, né? Da importância da influência, né? Não só da cultura austríaca, mas também depois dessa troca, né? Da corte de Parma com a corte aqui do Rio, que vai, então, ter uma influência muito grande, né? O forte piano mesmo continua ainda por todo o império, né? A Imperatriz Teresa Cristina era também muito dedicada ao forte piano. E espero que vocês tenham gostado, né? Desse vídeo em comemoração ao nosso bicentenário da independência. E eu vejo vocês, então, daqui a duas semanas, tá bom? É isso aí, gente. Obrigada, beijo, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.